Música Boa noite, vamos para as notícias. Em São Paulo acontece um teatro bizarro. Seria esse, Cristofobia? Bora conferir o vídeo. Música Lamentável essa cena se repetindo. Pedem respeito, mas só de um lado só. Qual a sua opinião? Deixe aqui nos comentários e não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. E siga-nos nas redes sociais que está na descrição desse vídeo. E muito obrigado a todos e tenha uma boa noite. Música 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 Música